Movendo a que expira ou sai Pequenque, corno e grau Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Titu-tu-tu-tu Aue, 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 testando, calibrando o som! É o quê? Fala galera, tudo beleza? Fala mais uma vez. Segue vocês em ritmo Não sei de que, acho que não tem porra nenhuma Pra ter em ritmo Então, quando eu quero ir aqui no Facebook Pelo amor de Deus, o cara que tô ali Tem mais uma vaga Segue no teu Facebook Vai na descrição, você vai tá curtindo Minha page, seguindo minha Peraí, 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 eu esqueci Falo isso todo santo dia Esqueço a porra do Daí toda a porra do canal Então, peraí, 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 vamos começar Você que não tem o Facebook, pelo amor de Deus Aí na descrição, você pode estar entrando No grupo do Red Shove, seguindo minha page Cês entenderam o que é pra fazer Então, salve no final do vídeo Tamo jogando aqui, ou a Shop C Eu vou mandar de arma, tô cansado de jogar de P90 Vamos jogar com ela Vocês já adivinham quem é? Quem é? Quem é? Eu acho que vocês já leram aí, não, na verdade eu não vou botar Na descrição A arma do eu jogar, mas vocês já devem ter percebido Que é ela! Lá em vencer na estrela O louco de eu Vamo nessa bagaça Aí o cara falou alguma coisa ali Que não deu pra ver É fazer o que, né? Tem uma ativada ruim por causa disso Às vezes não dá pra você ver porra nenhuma Mas tá aí, né? Fazer o que? Vai que você manda um salve Eu mando um salve É o que? Você conhece algum amigo que eu jogue o Pantyblank Alguma page, algum negócio Se quiser dar uma divulgada aí É nóis, tamo junto sempre, tá ligado? É, valeu Mas Xereco, você está apelando por ser inscrito, ajudar você a divulgar? Você não quer fazer isso? Ué Ué, 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 ué Imagina aí se 50 mil pessoas me ajudaram a divulgar Eu sou só um, né? Imagina 50 mil É o que, maluco? Vamo nessa bagaça Nossa, véi Sério, era por incertei Olha a escrutidão isso daqui Como esse cara vai, hein? Com o Mp7 das trevas Temos uma pequena falha no Mp7, né? Opa, fião O Mp7 devia já resolver essa parada Fazendo o que? Botando o Mp7 de 50 balas Eita porra Eita porra Mp7 de um xereco de 50 balas Imagina aí, Mp7 de 50 balas Meu Deus do céu Ia ser Foi lá pra caralho Ainda falta Ó, o cara tá de Mp7 também no Mp7 Nossa Nunca critiquei o Mp7 das trevas Esse cara, ele está fazendo juízo do Mp7 Olha como ele vai É ok Faleceu Às vezes o Mp7 das trevas, tu dá, né? Opa, fião Eu não gosto desses mapas que eu tô assim Porque, tipo assim, é muito previsível aonde você vai Aqui, ó Tirei realmente Ai, morri Ai, morri Ai, Mp7 não é muito boa de longe, não Tá ligado? Só, você só falece Delas trevas Rapidamente Mapa abertinho assim Não é muito legal também, não É Fazer o que? É a vida Quando eu renascer Eu volto Valeu Fui Salve pro Mandioca Não, pera aí, Mandioca Espero que o final do vídeo Opa, fião Tomou um red giro pelas costas Salve pro Douglas KM Que não tá na sala Ele mandou o PM ali É um pedido Tamo junto Vamos embora Vamos embora Partiu a mil galo Opa, sempre tem um snipe ali Mas, dessa vez não tem Snipe nesse mapa também Aqui é mó escrutidão, né? GG on game Um cara dali Ou um cara de cá Saiu não Que lag Opa, fião Invadimos Estamos invadidos Vamos plantar num queixão Então o covo é porra Opa aí O cara vai aparecer Que vai matar eu e ele Tá de brincadeira Opa, fião Tamo esse red giro Deixa eu ver aí Aqui, galera Pra quem não sabe Toma esse pintão aí Na sua face Ó, meu parceiro É o que, caralho Caralho Amei Amei, não saca não, véi Qual foi? Esse é o senhor do lag Esse é o senhor Não conta com o senhor do lag Caralho, qual foi, véi Olha o canal ali No youtube Barra Sharkbr Se vocês quiserem Dar uma olhada No canal do cara, né? Fazer o que? Eu fiquei maluco Olha aí Valeu o canal do cara E vamos embora Com a IBC de las trevas Meu pai Olha essa faquinha Correndo ali Vamos embora Será que veio Alguém comigo Veio, veio Três comigo aqui O CD Jogaram outra Opa, fião Nossa Tá legado, hein, véi Faça as ui Ó, fião Umpe de las trevas Também aqui é boa, hein Essa daqui É boa pra caralho Vou até voltar Sério Depois dessa aqui Eu vou pegar Cuesta Caralho Viado Eu tô de pena Aventa que ele Cara tenha falecido Mas eu não tô Poder fazer o que Espera aqui Nossa Toma essa rachada aí Meu parceiro Meu tempo de dano No encontro Acabou, véi Ah, véi Qual foi, véi Porra Fulto desfavorável Ali Você não acha? Vambora, parceiro Vambora A OVD95 Nossa Esse cara vai na fa Ah, não 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 Esse cara tava Fulto desespective Qual foi, meu parceiro Qual Foi, meu Meu Tinho do Tagalua Sério isso Qual foi, véi O cara vai na ignorância Nossa Arranjada No cara O cara nem falência Porta por aqui Nossa O cara só faleceu Nem seio Nem plantado Tá ligado Mas vamos embora Deve ser aqui Deve ser aqui Ah, qual foi Bezerra das trevas Isso, falece Aí, lixo Tem o cara Desplantando Porra Ah, véi Ah, véi Oh, caramba Qual foi, véi Esse cara tá trolando Ai Que Você é louco Essa não acabou muito rápido Eu só Eu só puxei Por Ninguém Safadão Por Falco Por Gizone Por Silvio Por Canária Por Henrique Por TWS Por Klebingode Por Lidif Boy Por Show de God Pro Walker Pro Gaming Pro Bicha E pro TP Rússia Vamos renovar A sala aqui Aqui ó Na pala do crime Opa, Val Sai Todo mundo Sai 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 Nome de Jesus Sai 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 Apaga três números Qual foi Porra é essa aqui, véi Sai Sai Ai Ah, é o carinha legado Certeza, ele ainda tá na sala Vem, parceiro Não segue não Vamos embora Vamos botar outro mapa aqui, véi Nunca tô ouvindo o MP7 Aqui ó Aqui ó Esse mapite aqui Que canta lá MP7 Vamos nem rodear Vamos só dar gol Só vai Esse mapinha Fechadinho aqui Que o MP7 De las trevas Brija E brija Demás É muy Demás Vou lhe mostrar agora O antigo truque Desse mapa aqui Pessoal Tem que ter o dedinho rápido Se você tiver o dedinho rápido Você tá ligado Que todas as dicas Que eu dou aqui É GG É só você usar aí Quando você estiver jogando Sozinho Um par Que certamente vai morrer Algum trouxa Seu KD vai aumentar Esse HS também 3 dias pra começar a partida Padrão game É nóis Como vai? Vamos embora Aquela corridinha aqui Uma vez um cara tomou bando Só porque ele ficou ali Tá ligado? Ali paradinho Deixando as pessoas não passam Você corre aqui Vem aqui Já chega metendo bala Tem menino ali embaixo E foi Inexplicável É inexplicável isso Quando eu renascer Eu volto Valeu Foi É Aquele truque Que eu ensinei pra vocês Na passada Aquele dali Não deu muito bom não Porque eu também Sou um retardado mental Que só diz Agora vamos outra Você nem para Vem correndo Não para Do crime É o tempo certinho Botou a faca aqui Chegou aqui Você vai botar a AUG Ó Sempre vai ter Um demente mental Por aqui Tá aqui Vou passar a faca No rabo dele Sai 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 Tome Redshoe Porra Vamos cair aqui Olhando Todo mundo Olhando O cara ia me passar a faca Apareceu Vamos embora Partiu Atrás de Kio Opa Tira Tira aqui Terminente Aqui Opa Fihão Redshoves Sabia que tem Terminente Aqui Opa Fihão Redshoves Tá Vou humilhar Vou humilhar De AUG Siga agora Ó Rajada De AUG Eita Porra Sorra Redshoves Na verdade Se eu achei Esse cara Vou meter O pintão Será que esse cara Tá Pelo amor de Deus Cível Gomes Aparece Cível Gomes Caralho O cara Tá Fim Tocado Pelo amor de Satanás Caralho Faleceu Faleceu O cara O cara Falou Vou lhe seguir No Kika Não Você acha Meu parceiro Você acha Que eu não vou no Kika Claro que eu vou Vou embora Daquele lado de cima Você vem cá por baixo Tá ligado Aqui Você já bota Armitia Se tiver algum Minha até aqui Você já Ai Esse cara Vai tá aqui De novo Vai ser tipo Porra Mataram o cara Caralho Filho da puta Soca Saga lá No seu rabo Desgraça Porra Quando é lá Seu voto Valeu Fui Azedou Pra aquele cara Ali Azedou E não foi pouco Não Vamos embora Gamezone Pelo menos Vamos compartilhar Que essa daqui Das duas gameplay Que eu gravei Essa a gente ganha Essa que eu tô sentindo A gente tem o mito Do nosso lado O mito De las trevas Oh velho Não trava Não Isso que não dá O cara Travou Atrás do meu rush Ah velho Agora vai ter um cara Aqui Eu não vou poder Me matar aquele carinha Na faca Qual foi Mas tá sim Tá bom parceiro Ah velho Qual foi Era meu Seu filho da puta Papão É moito e lixo Porra velho Um vagabundo aqui Ah Eu só queria matar O carinha Na faca Velho Porra Rapid demais É sério O cara trollou O hard Ele só faleceu Só faleceu Deixa eu mudar De las trevas P7 de las trevas Não tá cantando Nossa Tem algo de basquete Aqui Que é isso O que é isso Tem P9 Tem P5 Tem A1 Tem a P90 Porra Porra Eu pensando Nossa tem Tá 21 É o que Olha o game Como vai Trollando Velho Nossa O Silvio Goste lá Como ele vai Ou comer Ele vai Quando a renascer Eu volto Só tem dois caras Não é um Tá legal Se fosse um Vou deixar Mas Fazer o que Lé Fui Ô Pafião Cata uma facada É o que Maluco Vambora Partiu Caralho Velho Tá trolando Hard Devia ter ganhado Primeiro Mas fazer o que A vida Agora estou com Atar 21 Dela night Você vê Você ganhou De las trevas Valeu também Mas é o que Dela night Tá ali Midnight Eu acho Que é um negócio Desse Passa Alguém Aqui Cadê Snipe Porra O cara Que você Pafião Falecer Vai ver Granada Opa Pafião É o que Maluco Essa desgraça Tem quantas balas A 40 Meu Deus Caralho Ninguém mata Esse maluco Não Ele tem que Entrar de life Vai Cico Ai Costa Tome Esse realm Tá aí Seu lixo Parabéns Matou Todo mundo Porque o cara Me travou Nas Ai Qual Foi Passa Falta Contra Vivo Tem um Cara Só Que matou Todo mundo Qual Foi Xereca Pelo É o que É o que Véi Qual Ela Seu Outro Valeu Fui Fala Dessa Porra É isso Filão Da puta O O Pa Fial Caralho Red Chuva De pintão É isso Que vale Isso Que tá valendo Hoje em dia É o Red Chuva De pintão Você meteu Red Chuva De pintão Full Desas Back Ou Você passou A faquinha Full Desas Back Vamos pro Lado de cá Lado de cá Lado de cá Já sai no Bomb Mas geralmente Fica Negomiano Nada a declarar Quando a renascer Eu volto Só isso Desgraça Cara meteu Cara meteu Fodendo Caralho Eu vou pegar aquele Cara lá De novo Sério Eu sou teimoso Cara lixo Nojento Olha que bicho Sujo Ah morreu Aí Ah velho Porra Opa Fiel Queira só Matar aquele Cara De pintão Porra Tá Fuida Deixa eu mudar Essa mira Aqui Se eu mudar A mira Eu vou melhorar Um pouquinho De nada De lá Pintão Só Só de brincade Aí Eu tô É falecendo Na real Vou apelar Vou apelar Oxe Ele é God Por que Você vai apelar P90 Essa desgraça É arma Que eu sei jogar Vocês jogam De algo E são mono Algue Porque eu não posso Ser mono P90 Nessa caceta Quando eu nascer Eu volto Valeu Nossa Eu não vou não Deixa aí Só falta um cara Só E o outro Tá plantando O outro Tá lá na casa Do caralho Sede de vida Vai dar merda Nossa Olha lá Depende de tudo dele O outro cara Tá todo cagado Ele vai e bota Pintão Ele é full Desaspect Tomou 3 tiros Já Opa Será que ele consegue Ele tá enrolando Ganhando tempo Pofião Olha como ele vai Eu não acredito Que ele vai fazer isso É o que Ele quase divra Ele tá divrando Olha o menino É o Ronaldinho Caralho Meado O cara Deu mono O tal vivo É o que Agora vamos ver Agora vamos ver Quem ganha melhor Eu e aquele cara Agora sim Eu botei a P90 De las trevas De las satanismo Agudo Olha como eu vou Olha como eu vou Tá cara Ele só vai falecer Sério Eu desisto Que desgraça Que desgraça Porra Fica do trolando Sério Eu que tô muito Nube Quero não matar O cara ali O cara botou A cara me deu Uma barba Pô Vê se aquele Vem do lado Escreve Eu acho que o vídeo Vai acabar por aqui Ou não Não vai Certeza que vai Então Espero que tenham gostado Desse vídeo Quem gostou Logo Like Quem não gostou Logo Deslike Comenta aí Você que é inscrito Valeu Você que é inscrito Se inscreve Eu odeio jogar Essas porra de mapa Então salve Pro tipo Rússia Pro Darkness Pro Leãozinho Pro Brinquedo Pro Tence Pro Chapa Pro Canal Vral Deve ter um canal Com o nome Canal Vral De PB Dá uma olhada lá Dá uma pala Silvio Goste Pro Falco Silvio Goste Matou pra caralho E também Esse BRU Sem parabéns Vocês dois Vocês estão Vocês estão Sustentando uma porra Salve Pro FanatClick Pro Thiago Pro Capslock Pro Douglas E pro Binhuncha Então Você Que é inscrito Não peraí Eu acho que eu já falei isso Né É Não falo mais nada Só Valeu Fiquem com Deus E até Até a próxima FUN Eeeeeeeeeeeeee!